Por último, porque é uma obrigação de quem é eleito de prestar contas, quero-vos dizer, terminando com estes votos de confiança e que devem, de facto, ter muita confiança no futuro. Porquanto a situação financeira do município de Óbidos é uma situação, felizmente, sólida, sustentável e, ainda assim, inacabada. Quero, de resto, partilhar estes dados convosco. Nós arrancámos em 2010 com um stock de dívida, quer dizer, com um total de dívidas de curto, médio e longo prazo, na ordem dos 14 milhões de euros. E terminámos este ano, até 31 de dezembro de 2018, com 5 milhões e meio de dívidas, de curto, médio e longo prazo. Repito, passámos de 14 milhões de euros para 5,5 milhões de euros. Alguns poderão dizer, mas é ainda assim muito dinheiro. É, de facto, muito dinheiro. Mas tenhamos consciência que só neste último ano o município executou, em despesa e em receita, cerca de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. E, portanto, eu diria que se o país tivesse amortizado a sua dívida a este ritmo, ou seja, reduzir 61% da sua dívida, todos nós, portugueses, estaríamos mais aliviados de impostos, com maior capacidade de investimento e, seguramente, mais felizes todos os dias. Foi este o trabalho que temos, ou é este o trabalho que temos vindo a fazer. É certo que é difícil. É certo que muitas vezes é duro. É certo que muitas vezes é incompreendido. Mas é o rigor, é a exigência que o Executivo tem colocado na ordem das contas públicas para, precisamente, com esse rigor e com essa ordem, continuar a projetar investimentos no futuro. Tudo aquilo que vos falei de investimentos só é possível porque chegámos até aqui com esta capacidade financeira. Chegámos a 31 de Dezembro, com uma dívida a fornecedores, praticamente, de 400 mil euros. Vejam, 400 mil euros, alguns dirão assim, é muito dinheiro. Não, é o espaço de faturação em 15 dias. Praticamente. O nosso prazo médio de pagamento tem vindo a reduzir drasticamente. Mas também quer dizer uma coisa. Que isto é possível, graças à equipa de todos os colaboradores, sem exceção, do município de Óbidos. Seja a pessoa que anda na rua, o cantoneiro, até ao chefe de divisão, ao vereador, ao vice-presidente, ao presidente, que tem permitido, ou à empresa municipal, ou à Obitec, que tem permitido chegar a este rigor e a estes resultados. E a eles eu quero prestar a minha homenagem, o meu agradecimento, por tudo o que me tem ajudado, nestes últimos anos, a fazer também deste ponto de vista. E, por último, dar uma informação fresca, também do ponto de vista financeiro. Eu sei que alguns há um ano, um ano e tal, procuraram, ou porque estavam assustados, ou porque a intenção era assustar os nossos concidadãos, e veio de resta público as nossas dívidas de Óbidos às águas do Oeste. Na altura, um milhão e meio. E eu quero prestar informação, como de resto, entendi que devia prestar a um ano e meio. Saí anteontem do final da negociação. O município de Óbidos tinha uma dívida de água não faturada, quer dizer, nós não consumimos, água faturada e não consumida, no valor de 1,9 milhões de euros. E, portanto, a EPAL entendia, e tinha uma ação a decorrer em tribunal, que o município de Óbidos devia 1 milhão, 1,9 milhões de euros, mais 600 mil euros de juros de mora. E eu sempre disse, eu não vou pagar aquilo que eu entendo que é ilícito, porquanto não se conseguiu executar aquilo que foi um contrato assinado, negociado e assinado, numa outra altura. E alguns vaticinaram um problema de maior do ponto de vista financeiro, que ia cair sobre a Câmara Municipal. Pois bem, dos 2,5 milhões de dívidas, de dívida à EPAL, o que ficou negociado foi o pagamento do município de Óbidos de 136 mil euros. Dos 2,5 milhões de euros, ficou os 136 mil euros. E este é também mais um motivo de confiança no futuro, e eu creio que de confiança, de reiteração de confiança, num executivo que é consciente, é responsável e tem capacidade negocial e de firmar mesmo contra os grandes. Um bom ano, reitero, com o desejo de muitas felicidades. Aplausos. 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 Obrigada.